Música Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Bergui Tomás e esse é o Aperte o Play. O meu entrevistado de hoje é pré-candidato a vereador na cidade de Ibicuitinga. O nome dele é Domingos. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, Bergui? É um prazer recebê-lo aqui no Aperte o Play. Prazer é todo meu estar aqui neste programa Aperte o Play, que está sendo a audiência aqui no município de Ibicuitinga. Com nossos pré-candidatos que já estiveram aqui. Estou aqui à disposição do que você puder perguntar e o que eu possa responder. Muito bem. Domingos, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Domingos? É, pois o povo de Ibicuitinga me conhece lá no Chile como Domingos do Chile. Eu sou esportista, me agrega uma gremiação, o Grêmio do Chile, uma equipe muito conhecida no município de Ibicuitinga, que a gente está fazendo aqui junto com o nosso novo pré-candidato. Muito bem. Domingos, qual é o partido que você é afiliado? Ao PP. PP. Por que você escolheu esse partido? Porque hoje é uma satisfação imensa, pela primeira vez que eu estou me engajando na política de Ibicuitinga, através do nosso amigo Eugênio Rabelo, que ele é o principal homem da frente do nosso partido. E ele me procurou há algum tempo atrás pedindo para me acompanhar ele no nosso distrito. E como não teve alguém que tivesse a coragem de acompanhar o nosso amigo Eugênio Rabelo, a qual foi o melhor prefeito de nossa cidade, eu tive a honra de poder acompanhar ele e ver a nossa comunidade como quis abraçar essa causa. Nós estamos juntos para fazer uma Ibicuitinga melhor. É a primeira vez que você é pré-candidato? Primeira vez. Por que você decidiu entrar na política, ser pré-candidato a vereador? Por dois motivos. Um, primeiramente eu nunca tive essa intenção de ser candidato a vereador de Ibicuitinga. Eu sempre ajudei a um certo lá da nossa comunidade, sempre ajudei ele. E agora o Eugênio veio e perguntou a mim se eu não tinha vontade de ser pré-candidato. Ele disse, não, Eugênio, dessa vez eu não posso não, mas vou lhe ajudar. Mas aí o Eugênio foi trabalhando, nós fomos trabalhando, andando. Há um ano atrás nós andamos nas casas e o povo perguntando, Domingo, por que você não vai ser? E o Eugênio disse, eu já dei essa proposta a ele, mas ele é mole. Mas como a gente está andando, caminhando, aí eu me senti por obrigação de representar a localidade do Chile, que está com 16 anos e que não tem um representante. Domingos, como é que você analisa hoje a Câmara Municipal de Ibicuitinga? Hoje eu quero dizer para os amigos que estão lá, que eu não tenho, ficar bem claro que eu não tenho nada contra nenhum deles lá. Mas eu acho que está deixando muito a desejar na fiscalização das coisas, das obras, dos municípios, a qual o nosso distrito está muito esquecido. Nunca foi, nesses últimos tempos, não foram feitos nada pela nossa localidade. Então eu me senti assim, não indignado, mas na proporção de ajudar a minha comunidade a conseguir algo para a minha comunidade, a qual o Chile, dois irmãos, Barbada, só foi feito algo quando o Eugênio Rabelo foi prefeito em nossa cidade. Então aí, quando o Eugênio Rabelo foi prefeito em nossa cidade, nós tínhamos uma equipe de construção, onde construímos colégios, banheiros sanitários, casas populares. Na minha localidade, se eu não estou enganado, foi feito 20 casas, na minha localidade do Chile, foi feita a reforma do colégio, foi feita a creche, foi feita a adutora, ampliação de açude, isso tudo na gestão de Eugênio Rabelo há 16 anos atrás. E hoje, ele, graças a Deus, ele está junto com o Júnior Girão, eu estou me aliando a eles pelo PP e quero, em nome de Jesus, uma vaga lá para a gente representar a nossa população, a nossa comunidade e seguir em frente. Aproveitando as suas palavras, Domingos, eu gostaria que você falasse por que você escolheu o Júnior Girão e o Eugênio Rabelo. É, muito boa pergunta. O nosso amigo Júnior Girão já foi candidato a vereador por duas vezes em nossa cidade, um cara jovem, promissor, construtor, tem tudo para alavancar a nossa cidade, junto com o Eugênio Rabelo, um cara que já foi prefeito de nossa cidade, já foi secretário do Ceará, presidente do Ceará, secretário de esporte, deputado federal. Então, eu vi que essa conjunção de Júnior Girão e Eugênio Rabelo vai dar certo, porque um sabe fazer, o outro sabe buscar. Então, eu como sou também construtor, eu trabalho na área de construção civil, eu achei muito interessante essa alavancada, como eles dizem, de levantar a nossa cidade, de construir uma nova cidade. Então, eu gostei muito do Júnior Girão, ele é um cara jovem, né, já experiente na política, então eu achei, eu acho que aí isso vai dar certo. Essa é a minha opinião. Domingos, estamos chegando quase ao final do Aperto Play, mas eu gostaria que antes você mandasse sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista. Eu quero dizer para o povo de Ibicutinga que eu estou me doando a nossa nova política em Ibicutinga, quero dizer que não vão se arrepender, quero aqui me comprometer pela minha pessoa, que sou direito, que sou evangelho, que quero trabalhar para o povo de Ibicutinga, que eu estou com o Júnior Rabelo e Júnior Girão, sou da terra, sou raiz. Quero agradecer a minha família que me apoiam, todos eles em peso e vamos que vai dar certo. Chegamos ao final do Aperto Play, mas antes gostaria que você que está nos acompanhando, que se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!